Fala na verdade, aqui é o Foguinho, assistindo aqui mais um vídeo para o canal E é isso aí galera, estamos voltando aqui com os vídeos, eu tava meio gripado, ainda à toa a voz não tá tão boa Mas seria longa, essa dinâmica é sobre com o teaser Faz alguns dias atrás a próxima atualização que vai estar chegando para o World Track do Simulator Que não vai ser uma atualização simples, vai ser uma mega atualização com cenários novos Uma remasterização, muito mais muito sistema novo, quem sabe algumas coisas a mais Então vamos fazer aquele react boladão desse novo teaser né Que mostra algumas coisas que vai estar chegando para essa atualização Então já bora deixar aquele likezão no vídeo, já apoia a se inscrever no canal se você não for inscrito E ativa esse link da notificação para você sempre ser avisado de vídeos do World Track com Edbus E entre outros jogos aqui no canal, e roda a vinheta Pois bem galera, já é isso aqui com o vídeo que a Dinamigames postou E bora dar um play aqui galera, tá o logo do World Track gigantona aqui na tela E aqui tem um caminhão americano passando aqui pelas estradas do jogo E tá escrito ali em breve no World Track né, pra quem já assistiu Mas eu vou dar minha opinião porque eu já tô testando E muita gente curte isso aqui, eu vi várias prints, até postei na comunidade do canal Uma print isso aqui, é meio que uma família, vocês pedindo ali, desejando uma boa viagem O pai provavelmente caminhoneiro, tá aqui ele, tá aqui o filho dele, tá ali um cachorrinho que tá ali na coleira E tá ali a mulher dele, então ele vai viajar, vai ficar semanas fora aí, quase um mês fora pra voltar Então isso aqui nada mais nada é que um sistema que vai estar chegando no jogo de PDS Vai ter várias visões do jogo, vai ter algumas casas, vai acontecer isso aqui Provavelmente vai ter essa família, eu não localizei ainda, eu apenas fui pra uma praia Deixa eu até mostrar aqui, tem uma praia aqui no jogo Mas isso aqui galera, máquinas de trabalho Aqui nessa região de São Paulo já tinha vindo alguns helicópteros nas últimas atras São rodando pela essa região aí do mapa do jogo Então agora vem algumas máquinas, aqui tem um guincho, meio que fazendo a construção desse prédio O guincho tá aqui se movendo, levando alguma barra de concreto que o pessoal tá precisando Olha só que legal a animação né galera E aqui galera, tem alguns tratores rodando pra uma região agrícola Aqui tem uma colheitadeira, e se você descer do caminhão, dá pra tá indo nesses lugares do jogo Isso aqui se eu não me engano, fica na região indo pra Aracaju, um pouquinho antes se eu não me engano Não lembro muito bem, mas tem aqui, passando fertilizante, um trator da case aí, muito bonito E dá uma olhada galera, aqui é um estacionamento dentro ali da região do jogo né Não sei que cidade é essa, eu tava com ela na cabeça, agora me fugiu Quem souber deixa os comentários, mas aqui o cara estacionou o carro Vai ali numa lojinha, e dá uma olhada nessa cena aqui A mulher tá ali tomando aquele banho de sol, se bronzeando E tá ali o casal caminhando na praia, tranquilaço Essa região de Aracaju ficou bem legal E dá uma olhada aqui, tá um funcionário varrendo ali E olha só, a moça aqui andando pela estrada do jogo Então essa região de praia aqui em Aracaju ficou muito legal galera Você para o caminhão e você se sente mesmo numa praia Porque tem gente, antes não tinha, tava tudo Não tinha nem uma pessoa, tinha só nós Ó, os boizinhos aí, tem alguns animais Dá uma olhada nesse jacaré velho Caramba, ele tá grandão velho Cê é louco, jacaré aí da região De Manaus lá, aqui tem uma capivara E olha a onça ali atrás né galera Tem alguns animais agora, presente no jogo Isso aqui já tinha antes, porém agora tá mais vasto Tem algumas galinhas aí em volta E olha o cachorrinho galera, tem que cuidar, olha só Você se assou no caminhão meio perto O cachorro começa a latir ali E ficou muito legal essas questões do jogo Tem aqui um cachorrinho muito bonito Cê é louco, que maneira Aqui tem a balsa, não entendi muito bem a balsa aqui Mas é só mais uma parte mostrando né Aqui galera, tráfico melhorado Isso mesmo, até tinha recapitulado no último vídeo Falando pra vocês que ia ter melhorias no tráfico do jogo Que seria uma melhoria em inteligência artificial Que evita as colisões e muitas mais coisas Chegou alguns modelos novos de carro Ainda não vieram as carreiras pro tráfico do jogo Não sei se vai vir pra situação, mas a Dami Games já tá trabalhando nisso Então se você vir aqui galera, deixa eu até voltar um pouquinho no teaser Dá uma olhada pra essa empresa aqui Você pode tá vendo que tem um trânsito Ele tem um ônibus levando provavelmente os funcionários dessa empresa Essa agro-cooperativa Então tem um ônibus, tem assim um trânsito dentro das empresas do jogo Mostrando realmente que é uma empresa que tá funcionando E dá uma olhada nisso aqui galera Muita gente não entendeu esse novo shader para os anteriores Isso aqui vai mudar bastante Deixa eu ver se tem mais coisa aqui nesse vídeo Pera aí, deixa eu pausar aqui pra mostrar certinho pra vocês Pera aí, pronto, vou pausar aqui Não dá pra ver muito bem, mas eu vou resumir Shader nada mais nada menos que é tipo uma melhoria gráfica Assim, na sombra, luz, tudo que inclui pra dentro do interior No meu celular, no emulador, ficava às vezes algum serrilhado da sombra É um pouquinho ruim isso Então o Emerson arrumou Aqui tá muito melhor Então vocês podem tá vendo que o sol tá pegando bem certinho no painel Muitas vezes nem acontecia isso Era muito difícil você ver esses detalhes no jogo Então mudou bastante da interna Tá muito mais legal O sol pegava melhor na frente Ficou melhor assim, inclusão da luz, né Esses novos shaders pra dentro do jogo Na verdade, o GPS que não é caminhão novo Esse caminhão já tem no jogo Mas isso aqui ficou bem legal E a Disney Games mandou bem Dá uma olhada na diferença do interior do Scania É só você pegar aí no seu jogo aí E dá uma olhadinha a diferença Ele tá jogando mesmo na versão de Android, tá galera Isso aqui não é uma versão de PC, nada do tipo E aqui nada mais, nada menos É uma nova carreta, né Carroceria Kassamba, né O bitrem Kassamba Ficou bem legal Aquele caminhão BR que a gente já tem Eles colocaram mais um aqui Isso aqui não é um dolly, né Parece um dolly, na verdade Isso aqui parece um dollyzão aqui Mas não é Bitremzão bolado, galera Isso é louco Legal demais, né O bitrem Kassamba É um dolly sim, né Um dollyzinho ali que conecta Bem legal mesmo, né galera Curti demais Uma carreta nova Só falta vir um caminhão, né E sair do caminhão aqui Ficou surpreendente Vai ter várias opções Pra gente estar utilizando Esse sair do caminhão, tá Deixa eu até voltar aqui Que ficou bem legal mesmo Esse modo sair Eu tô curtindo demais Eu tirei umas fotos Não posso mostrar ainda pra vocês Mas quando você retorce Eu vou postar na comunidade do canal Na parte do canal também Umas fotinha lá na praia Desci do caminhão lá Fiquei na praia curtindo E olha só que legal Você pode sair do caminhão E você tem o analógico aqui Que fica nesse canto Na verdade onde é que você clicar na tela Você move aqui E o analógico você usa pra andar E pra mover a câmera também, tá Tipo pra ir pro lado Você controla E ó O Emerson tá correndo Atrás das galinhas aqui do jogo, né Esse aqui ficou bem legal, né Esse aqui é esse sentido lá Aracaju e tudo mais Ficou bem bonito E aqui ó galera E muito mais por vindo em breve O que será que tem nesse breve caminhão novo Mas eu acho que ele vai postar um teaser Mostrando a remasterização, né Vou deixar o teaser rodando um pouquinho aqui Porque ficou bem legal A Dynamic Games poderia fazer isso Em tudo que é atualização Muito legal mesmo Que a Dynamic Games publicou Porque eu como vocês Tava esperando essa situação Alguma novidade Então quando que ela vai sair, né Muita gente tá com essa dúvida Até já deve ter comentário Você que tá assistindo Já comentou quando que sai Galera, não tem uma data, tá O Emerson não falou Eu imagino que até o próximo mês No máximo deve ser essa situação Ali nas duas primeiras semanas O próximo mês já deve sair Quem sabe o Emerson coloca mais coisas Então pode demorar o teste Pode acontecer alguns bugs Como aconteceu bastante coisa O Emerson tem que fazer Bastantes sisteminhas aí Que deu um problema no jogo lá Então ele teve que refazer Algumas coisas E tá ficando sensacional A atração do jogo Vai mudar bastante o game Esse modo de sair do caminhão É algo que vai deixar o jogo Ainda melhor E esses sistemas novos do jogo Com melhoria no tráfico de veículos Os animais Que legal isso Trazendo uma emoção Bem em vida real Os pedrestes Que eu acho que todo mundo comentava Pra ter pedrestes Andando pela cidade do jogo Pelas empresas Então vai deixar o jogo Muito legal Galera se curtiu o vídeo Já sabe Deixe seu gostei Se inscreva no canal Pra você não perder os nossos vídeos Foi mal Por ficar alguns dias aí Sem vídeos no canal Mas tô voltando com tudo Se curtiu já sabe Manda pros seus amigos E tchau Tchau Tchau